O presidente americano Donald Trump afirmou nesta sexta-feira no Twitter que a vacina do laboratório americano Moderna contra a covid-19 foi aprovada. A decisão da Agência de Medicamentos e Alimentos, a FDA, a agência que regula o setor no país, era esperada, já que na última quinta-feira um comitê de especialistas recomendou a autorização. Trump declarou que a aprovação aconteceu de forma esmagadora. A FDA considerou que a vacina da Moderna é segura e eficaz em uma síntese de dados publicada nesta semana. A análise confirmou uma eficácia média de 94,1%. O governo dos Estados Unidos encomendou 200 milhões de doses da vacina da Moderna. A campanha de vacinação nos Estados Unidos já foi iniciada com o imunizante da farmacêutica Pfizer, desenvolvido em parceria com o laboratório alemão BioNTech. 100 milhões de doses desta vacina já foram encomendadas pelo governo.